Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. Nós estamos voltando com vídeos originais aqui porque aqueles que estavam sendo gravados lá na live do canal Casando Verbo não estavam dando certo. Caiu um yellow flag lá. As lives lá continuam todo dia na parte da manhã, lá pelas 9 horas. Mas aqui nós vamos agora passar a trazer vídeos exclusivos mais uma vez, como era até há pouco tempo atrás. E vamos começar com a situação aqui, a situação dos Estados Unidos. A eleição lá está pegando fogo. Literalmente o Biden disse que Trump tem de ser preso. Como ele está disparando nas pesquisas e parece que não há mais jeito de Kamala reverter a situação, eles estão falando literalmente em colocar o candidato adversário atrás das grades. Ou seja, se não podem vencê-lo, coloquem-no na cadeia. Essa é a ideia. E literalmente foi isso que eles disseram. O presidente Joe Biden deixou o véu cair durante uma parada na quinta-feira em New Hampshire. Biden disse a uma pequena multidão. Temos que prendê-lo. Durante um discurso sobre seu inimigo Donald Trump, de acordo com vários relatos. O presidente se conteve durante anos para não apoiar publicamente a prisão de Trump. Porque sempre eles fizeram uma série de movimentos nos bastidores. A justiça lá era movimentada sempre nesse sentido. Mas eles nunca declaravam expressamente que eram eles que estavam por trás dessa intenção. Mas agora ele falou abertamente. Depois ele se arrependeu. Mais tarde ele se recompôs e tentou limpar a bagunça que criou. Aí ele disse, não, não. O que eu quero dizer é prendam-no politicamente. Prendam-no fora. É isso que temos que fazer. Ou seja, não elejam ele. Porque, óbvio, quando você diz que tem que prender o seu adversário porque ele está na frente, o que isso mostra? Que você não é a favor da democracia coisa nenhuma. Que você só é a favor da democracia quando você está na frente. Se você não está, até a prisão do seu adversário você quer. Então, isso aí pegou mal. E a coisa está tão boa para o Trump, agora nessa reta final, que até mesmo aquela campanha publicitária do McDonald's que ganhou o mundo, isso aí foi um grande acerto publicitário dele, até isso está impactando. Eles estão criando coisas como isso aqui, olha só. Isso saiu no site sensacionalista do Globo. A imigrante brasileira foi ao McDonald's porque já tinha comido todos os cães e gatos da vizinhança, diz Trump. Olha só, isso aqui é uma paródia, uma brincadeira que eles fizeram aí, certo? Só que a maioria das pessoas que não acompanham a política é capaz de ler essa matéria aqui e achar que isso aqui é verdade. Isso aqui é do site sensacionalista, um site de brincadeira que foi colocado agora dentro da Globo. A Globo tem esse viés que tenta trazer para si a seriedade da notícia. E aí quando alguém vê isso aqui, pensa que isso aqui é verdade, pessoal. E aí como é que fica? Isso aqui pode? Pode trazer esse tipo de situação para o povo? Isso aí não é fake news? Então vocês sabem que no último domingo, Trump foi servir algumas pessoas e apareceu uma brasileira lá. Eu duvido que essa brasileira tenha aparecido por acaso. Talvez, mas eu sinceramente, na minha opinião, acho que não. E aí ela disse, olha, por favor, Trump, não deixe que os Estados Unidos se tornem como o Brasil. Tomara que não mesmo, porque já chegue o Brasil a ser assim. Mas a coisa impactou eles, ao ponto de a Newsweek buscar difamar o McDonald's no condado de Bucks, na Pensilvânia, onde o ex-presidente atendeu clientes na janela do drive-thru. Quer dizer, ele conseguiu um impacto tão grande com a propaganda deles que eles ficaram com raiva até do próprio McDonald's, onde ele tinha feito essa campanha publicitária. Em seu artigo publicado na segunda-feira, a revista citou documentos que supostamente mostram que o restaurante falhou na última inspeção sanitária e também criticou o ex-presidente. Então eles vão atrás de qualquer detalhe que eles possam. Mas não adianta, isso aí teve um impacto de nível mundial. Quem é que não viu esse vídeo aí do Trump no McDonald's? Muito pouca gente, né? Se você não viu, até comente aqui embaixo o que eu gostaria de saber. Foi publicado lá no canal do Telegram, o nosso canal chamado Revelar, lá no Telegram. Aí eles vêm aí com a série de... Ah, o Trump é um grande fã do McDonald's, ele é um germofóbico assumido, foi visto em imagens compartilhadas em sua campanha, redes sociais e descer a ripa no Trump. Mas a verdade é que, muito provavelmente, ele vai ganhar a eleição, principalmente depois que a Câmara começou a abrir a boca e falar aquilo que ela pensa espontaneamente. Enquanto ela falava em ambientes controlados, fora de entrevistas, ela repetia aquela cantilena que eles colocavam para ela repetir, né? Tanto é que existem vários vídeos circulando na internet e mostrando que ela tem um discurso exatamente igual em vários cenários diferentes, em vários lugares diferentes que ela foi. Ela falava palavra por palavra, linha por linha, vírgula por vírgula, aquilo que eles tinham mandado ela dizer. E, nas duas oportunidades em que ela tentou ser espontânea, ela destruiu a própria campanha, destruiu a própria candidatura. E aí, os dois que vinham empatados, o Trump foi lá para cima, parece que 60%, e ela 40% das chances nos sites de apostas, né? Que dão aí quase sempre uma probabilidade muito maior de acerto no resultado eleitoral do que os próprios órgãos de pesquisa. Porque, quando é órgão de pesquisa, os números, às vezes, não saem bem exatamente como saem nas urnas. Agora, aposta é diferente, porque apostar o dinheiro, ninguém aposta para perder, né? Todo mundo coloca o dinheiro onde acha que realmente a coisa vai acontecer, né? Ninguém está ali para brincar. Enquanto os Estados Unidos estão aí na reta final da campanha, o Irã e a Arábia Saudita planejam exercícios militares conjuntos, segundo a mídia iraniana. Quem diria que isso aí poderia acontecer? Isso aí está sendo costurado por Rússia, China, a Irã e a Arábia Saudita, que eram adversários, que estavam aí prestes a se confrontar sempre. Agora estão planejando, segundo essa matéria aqui, da IFP, conduzir exercícios militares conjuntos no Mar Vermelho, de acordo com um relatório iraniano não confirmado por Riyadh, o que seria uma novidade para os pesos pesados regionais. Será que isso vai acontecer mesmo? Os dois rivais do Oriente Médio, que há muito tempo apoiam lados opostos em zonas de conflito na região, romperam relações diplomáticas em 2016. No entanto, o Irã, que é dominado por um sumano chites e Arábia Saudita de maioria sunita, retomaram as relações do ano passado por meio de um acordo surpreendentemente mediado pela China. A Arábia Saudita pediu que organizássemos exercícios conjuntos no Mar Vermelho, disse o comandante da Marinha do Irã, o que é uma jogada inteligente para a Arábia Saudita. Por quê? Porque os Estados Unidos, na administração Biden, abandonou a Arábia Saudita, ou pelo menos assim é que eles estão se sentindo, principalmente depois do que eles viram acontecer no Afeganistão. Eles não querem ser os próximos afegãos. Então eles, em percebendo que isso poderia acontecer, se aproximaram da Rússia, principalmente depois do fim da Guerra da Síria, e se aproximaram da China. E a China, então, começou a costurar um acordo, porque para ela é interessante que não exista esse conflito ali, porque ela quer, primeiro, petróleo, porque ela é uma grande consumidora de recursos energéticos, e depois ela quer passar com a sua rota por ali para levar produtos para a Europa, para a África. A China tem esse projeto Belt and Road, de distribuir produtos industrializados pelo mundo inteiro. Será que vai acontecer? Se acontecer, vai ser realmente algo surpreendente. A coordenação está em andamento, e as delegações de ambos os países realizarão as consultas necessárias sobre como conduzir o exercício. A Arábia Saudita não confirmou imediatamente se realizaria exercícios militares conjuntos com o Irã. Então vamos ficar na expectativa e acompanhar, porque se isso realmente acontecer, isso não é um mero exercício, isso representa uma virada de chave muito grande nas relações ali do Oriente Médio. E os dois melhores amigos que nós temos visto entre os líderes mundiais, Putin e Xi, são o destaque na cúpula que eles chamaram aqui no Breitbart de anti-Estados Unidos, o BRICS. Será que é uma cúpula anti-Estados Unidos, ou eles querem realmente um mundo multipolar, onde eles vão dividir o poder? Talvez as coisas acabem sendo mutuamente aceitas, quer dizer, se você cria um mundo multipolar, isso acaba afrontando os Estados Unidos. Então o Breitbart talvez não esteja tão errado assim. Então a matéria do Breitbart diz, o líder russo Vladimir Putin teve uma reunião de uma hora com o ditador chinês Xi Jinping na terça, à margem da cúpula do BRICS em andamento, descrevendo as relações China-Rússia como um exemplo para o mundo e uma força estabilizadora no mundo. A reunião estendida, insistiram as mídias chineses e russas, tinham o objetivo de retratar os dois países como aliados inabaláveis. Nenhum dos lados discutiu publicamente potenciais pontos de discórdia em seu relacionamento, mas recentemente os esforços de Putin para trazer a tradicional vassala chinesa à Coreia do Norte para a órbita política da Rússia. Então eles estão dizendo aí que a Rússia está querendo trazer para si o amigo de primeira hora, sempre da China, que é a Coreia do Norte. Bom, eles vão costurando suas alianças, o Brasil parece que vai ficando de fora disso aí. É aquilo que eu falava lá anos atrás, eu não dizia que o Brasil iria repetir o que aconteceu na época de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas também, para quem não sabe, na Segunda Guerra Mundial ficou com um pé em cada canoa. Ele tinha suas relações com a Alemanha do homem do bigodinho e ao mesmo tempo com os Estados Unidos. E aí no final das contas, ele esperou, esperou, até a última hora, quando ele viu qual lado possivelmente tinha mais possibilidade de vencer, ele se juntou ao lado vencedor. O Brasil acabou não tendo grandes vantagens com isso, mas também não teve grandes prejuízos. E agora parece que o Brasil está fazendo a mesma coisa, tentando se equilibrar entre um lado e outro. O Brasil tem muito disso aí, sempre foi. Talvez por isso que certas pessoas não compareceram ao BRICS. E ainda falando do BRICS, ele sinalizou mudança de sistema financeiro dominado pelos Estados Unidos, segundo o site Irresponsible Statecraft. A reunião anual do bloco na Rússia esse ano acolhe novos membros que impulsionam a missão mais ampla. A Rússia está promovendo a recém-inaugurada cúpula do BRICS, com o maior evento de política externa já realizado no país e o principal evento para a presidência russa do BRICS em 2024. Na terça, Putin deu as boas-vindas a líderes de 24 países e delegações de um total de 32 nações. Só que o Trump já avisou que se ele entrar no poder e os países que abandonaram o dólar vão ser sobretaxados, vão ter problemas para exportar para os Estados Unidos. É literalmente uma guerra comercial. Por isso que penso eu, o Brasil está aí tentando manter um pé em cada canoa, porque ele vende para os Estados Unidos, vende para a China e depende dos dois também, ele compra dos dois. Com essa expansão, o BRICS Plus agora representa mais de 40% da população global, porque entraram Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos. Isso potencialmente se posiciona como um contrapeso viável ao sistema global dominado pelo Ocidente, segundo a matéria aqui. E aí eles estão com essa história de criar uma moeda especial para o BRICS, que vai substituir o dólar, que é o que tem deixado os Estados Unidos bem apreensivo, porque o dólar, sendo uma moeda de curso internacional e podendo ser impressa pelo governo dos Estados Unidos, vinha dando o grande motivo de todo esse poder norte-americano ao longo de todas essas décadas pós Segunda Guerra Mundial. E eles querem fazer uma revisão disso aí. Eles não querem mais estar subordinados à moeda, cuja impressão está na mão de um único país. Então eles querem criar aí uma moeda, não sei se vai ter credibilidade, eles compraram muitos dólares, é muito ouro, nunca se comprou tanto ouro, o ouro está nas alturas. Penso eu que porque eles querem, em parte, basear o valor dessa nova moeda que eles pretendem lançar em oposição ao dólar no ouro, seria algo que realmente daria respaldo, só que daria respaldo desde que o ouro circulasse. Porque se você retém o ouro e diz o seguinte, olha, eu tenho ouro aqui comigo, a moeda que eu estou emitindo está baseada nesse ouro, quem é que garante que o ouro está lá mesmo? E outro, quem é que garante que caso eu queira trocar essa moeda por ouro, eu vou poder trocar? Porque senão ela vai ser uma moeda qualquer que vai depender da credibilidade do governo que a emitiu. Se você dá mais credibilidade ao governo da Rússia, essa moeda russa vai ter mais valor, ou do BRICS, que seja a união desses países, e se você dá mais credibilidade ao Ocidente, a moeda do Ocidente vai ter mais valor. Porque no final das contas, boa parte do valor de uma moeda está na fé que as pessoas colocam nela, que é a moeda fiduciária. Então quem é que vai ter mais credibilidade daqui por diante? Vamos ver, vamos continuar acompanhando. E para finalizar essa matéria aqui, a União Europeia está desmoronando-se. Aí quando eu li isso aqui, eu pensei, poxa, será que eles estão admitindo aí que eles cometeram vários erros, indo contra a vontade do povo, que é mais conservador e tradicionalista do que suas classes dominantes? Será que eles estão reconhecendo o erro que eles cometeram, se voltando contra o próprio povo? Mas aí quando eu fui ver, é exatamente o contrário. Eles estão dizendo que a União Europeia está se desmoronando porque o povo não está mais cordeirinho e concordando com as classes liberais que estão no poder. Eles estão chateados com isso. Eles dizem, a suspensão do direito de asilo na Polônia é outra grande falha no regime de Bruxelas. Ou seja, Bruxelas não está mais controlando tanto assim os países. E a Polônia é um dos países mais independentes da União Europeia. O regime de asilo é uma coisa importantíssima. Eu acho que todo país tinha que ter asilo para perseguidos de outros países. Porque acho que esse é talvez um dos principais motivos de existirem nações independentes ao redor do mundo. Porque se um regime tirano cresce em um país, as pessoas buscam asilo em outro. Porém, o grande problema é que o Instituto do Asilo tem sido usado de maneira distorcida para deixar que muitas pessoas que nem sequer precisariam de asilo entrem no país. Elas alegam asilo e aí eles fazem vista grossa e aceitam que entrem. Só para ir aumentando o número de imigrantes no país. E aí o que diz a matéria? Que o Estado deve recuperar 100% do controle sobre quem entra e sai. O que torna essa declaração tão notável é quem a disse. Porque não foi um populista eurocético defendendo a soberania de uma nação sob suas próprias fronteiras. Foi o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, que já tem um viés mais liberal. Só que, o que está acontecendo? Por que eles estão trazendo para o seu país o direito de decidir quem entra e quem não entra na Polônia como asilado? Porque os próprios liberais estão vendo que ou eles cedem um pouco para o povo, para os ditos conservadores, que a Hillary Clinton já chamou no passado de os deploráveis, ou eles fazem isso ou eles vão perder espaço político para políticos realmente de direita, como se diz, realmente conservadores ou tradicionalistas, ou seja lá o que for. E aí eles vão aplicar com muito mais rigor esse tipo de posicionamento. Então, o eurófilo de cabeça dura e ex-presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que ele chama aqui de um homem tão apaixonado pelos sonhos sem fronteiras da União Europeia que condenou aqueles preocupados com a crise migratória como sendo pessoas criminosas. Um político tão comprometido com a promessa de isenção de passaporte da área de Shenzhen, que defendeu implacavelmente, mesmo quando ela visivelmente rangeu sobre as ondas migratórias na última década, agora está, então, querendo criar isso aí. Ou seja, uma mudança aí de 180 graus. Mas, é aquela história, né? Quando os dedos estão em perigo, né? Que se vão os anéis, mas que fiquem os dedos. Então, para manter o poder, eles estão cedendo alguns anéis para o povo. E lá na frente, se possível, eles tentam reverter. Essa é a visão aí que eu tenho do porquê eles estão fazendo isso. Mas, enfim, vamos continuar acompanhando e atualizando vocês. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.